Olá pessoal, hoje eu vou te mostrar como fazer essa máscara aqui com molde feito com formato do prato e aí eu vou te falar porque pode fazer vários tamanhos diferentes dependendo do prato que usar Então você meça seu prato sempre no meio do prato, de uma beirada a outra beirada que você vai saber qual que é o diâmetro do prato Peguei um pano de 24 cm por 24 cm, aí eu viro o prato, vou riscar com o lápis e vou cortar com a tesoura em volta Com o nosso tecido já cortadinho, agora a gente dobra ao meio certinho, dobra aqui de novo Vai ficar 4 partes, aí a gente corta aqui e corta essas duas também Tá cortada então, ó, cortei as 4 partezinhas, né? Agora, a 2 cm da beirada pra cá e 2 pra cá, aí eu passo uma réguazinha, passo uma reta e vou cortar esse biquinho aqui, ó É só um biquinho, ó Então, 2 cm até chegar no canto e 2 cm até chegar no canto, ó Aí agora eu vou pegar de 2 em 2 esse paninho Vou costurar essa lateral todinha e essa lateral, essa arredondada, tá? Um pano no outro e o outro pano no outro Então, eu pego 2 paninho e vou começar por um dos cantinhos aqui, ó Tá? E vou costurar, então, até chegar nesse finalmente aqui, ó, tá? Após costurada, ó, uma parte na outra, a outra também Vira as duas partes Frente Frente da costura Com a outra frente da costura Coloca a costurinha, né? Bem centralizada na outra E agora eu vou costurar essa parte aqui de cima primeiro Eu vou costurar a mão Então, se você for, tiver fazendo na máquina, também a sequência é a mesma, tá? Então, costura desse ponto, passa aqui e até o fim Ó, então, costurei todinha essa parte de cima Agora nós vamos pregar os elásticos É 2 elásticos de 16 cm cada um A gente vira a máscara Pra montar o elástico Nas laterais A meio centímetrozinho aqui Dessa parte que já costurou com a outra, ó, da lateral Nós vamos colocar o alfinete Vim com a outra parte E colocar aqui no finalzinho, né? Daquele corte, ó Que é a lateral E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Como eu montei o elástico aqui, ó Então, do lado já direito, né? Que eu virei a máscara Mas em uma só das laterais Eu montei Pra poder a gente agora costurar Aí com o elástico montado assim Agora a gente torna a virar a máscara E o elástico vai ficar do lado de fora Que é o lado depois que a gente vai tornar a virar Aí nós vamos costurar os elásticos aqui, ó Essa lateral que tá os dois elásticos E a outra também Que tá os outros dois elásticos Ó, terminei de costurar, então, essa partezinha lateral Onde ficou o elástico, né? As duas partes, ó Não tá fechada só essa parte de baixo Tá fechada as laterais dos elásticos A parte de cima Agora a parte de baixo Nós vamos fechar cerca de uns 5 centímetros desse lado 5 centímetros desse outro lado O meio nós vamos deixar aberto Porque é pra virar a máscara Olha, então eu fechei De um lado, do outro Ficou essa abertura no meio Aonde a gente vai virar A máscara Ajeita ela Bem aqui nos cantinhos Onde tem o elástico Vai ficar essa abertura, então Que é o bolsinho pra colocar, então, o filtro, né? Ou um papelzinho, ou TNT Então ela tá prontinha pra colocar no rosto E aí O que é o bolsinho pra colocar no rosto? Obrigado.